Olá, pessoal! No vídeo de hoje, podem ter certeza que vocês vão se apaixonar por esse jogo. Então, aqui, gente, eu vou fazer uma passadeira e dois tapetinhos. É uma compra feita lá pela Shopee, tá? E o outro jogo já foi pronto, já está pronto, já foi pro canal, que é aquele jogo lá em telha, marrom dourado e cru, tá? Pra quem não viu, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Essas cores aqui, gente, serão outro modelo e outro bico, tá? Lembrando que eu vou deixar a videoaula desse modelinho que eu vou fazer aqui. Vou passar todas as informações nesse vídeo, com quantas correntinhas eu iniciei, o meu valor de venda e a sugestão de região pra região, e vou pesar separado quanto que eu vou gastar de cada cor, tá? Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e desde já, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo. No vídeo de hoje, gente, é aquele, a continuação, tá? Pra quem acompanhou daquele pedido lá da Shopee. E esse jogo aqui, ele vai para Orlândia, em São Paulo. Então, gente, desde já, eu quero pedir que se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, peço, por favor, gente, se inscreva aqui abaixo nesse Inscrever-se, cliquem aqui nesse sininho e selecionem o modo Todas e deixe o joinha, gente. Deixar o like é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, e sempre quando eu postar um vídeo novo, vai notificar pra você em primeira mão. e também vai recomendar o canal pra muito mais pessoas. Então, se vocês puderem fazer isso aí pra nossa família crescer, eu agradeço muito mesmo. Pessoal, aqui abaixo, tá? Os primeiros, tanto na descrição do vídeo, que é essa seta cinza, ou clicando no título, vai abrir toda a descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Se vocês forem comentar qualquer coisa aí pra mim, o primeiro comentário fixado é o meu. Os primeiros links aí vão ser da videoaula, tá? Eu peguei aqui, vou pegar um modelinho de uma artesã, de uma professora, e o bico de outra, tá? Então, vou deixar separado aí, tanto a videoaula da base, quanto a videoaula do bico, tá? Separado. E aí, abaixo, gente, eu vou deixar os contatos da fábrica crochética, pra quem quer adquirir os seus barbantes artesanais diretamente da fábrica, tá? Tá compensando muito, gente, o valor. Tá o endereço da fábrica aí, porém, eles entregam por todo o Brasil, tá? Tem que ter um revendedor, tem vários kits no site, tem três números de WhatsApp. Entrem em contato, perguntem quais são as cores disponíveis, tá? Eles trabalham no fio 6, fio número 8, tem multicolors mesclados, os multicores, os peludinhos, que são os franjas. Então, tenho certeza que vocês vão amar, tá? E tem também, gente, o endereço da Prial Armarinhos, que entrega em São Paulo, Grande São Paulo, e região de Guarulhos, pagando a taxinha lá. Eles enviam, entregam pra vocês que moram por aí, no mesmo dia, ok? E abaixo dessas informações, estão o link do meu Instagram, do meu Facebook, da minha página lá no Facebook, e da minha loja na Shopee, no Elo 7, ok? Pra essa produção de hoje, gente, eu vou utilizar a agulha número 4, tá? Vou utilizar aqui a agulha número 4, e vou utilizar o branco. Eu já fiz esse... Esse modelinho, eu fiz uma vez, só quero parzinho, que foi lá pra Bahia. Não sei quem tá lembrando aí. Porém, gente, eu fiz apenas o parzinho, e eu utilizei o cru. Essa compradora aqui, ela pediu que eu substituísse o cru pelo branco, e como o anúncio lá da Shopee é aquele mesmo anúncio, gente, que tá saindo os... Como que eu vou dizer? Os jogos de cozinha, né? Que eu venho trazendo pra vocês. É um anúncio apenas, com várias cores. Então, a compra é do mesmo anúncio, tá? Então, gente, é a passadeira. Lá no anúncio, eu coloco 1,30m. Porém, eu procuro aí que ela fique com 1,35m, 1,40m. Melhor passar um pouquinho do que faltar, já que nós temos avaliações lá na loja, né? Então, eu vou fazer aqui, não sei... Eu acho que eu não me lembro, gente, de ter feito essa passadeira. Eu acho que eu fiz ela uma única vez, porém, foi com outro bico. Então, eu vou calcular aqui, mais ou menos, e eu não sei que tamanho ela vai ficar. A passadeira que eu mostrei no vídeo anterior, gente, ela ficou com 1,44m. Então, eu errei a mão. E os barbantes da crochete, que eles não são tão... Não são finos, tá? Então, não é que eu errei a mão. Eu comecei com as mesmas correntinhas que eu vim iniciando. E em alguns barbantes, em alguns casos, fica com 1,35m. E a de ontem ficou com 1,44m, tá? Eu iniciei com 139 correntinhas a passadeira de ontem. Então, gente, eu vou utilizar aqui o branco, fio número 6, tá? Peguei todos os cones de 1kg, gente. Porém, com certeza, vai sobrar aqui bastante, tá? Esse daqui, gente, é o amarelo-ouro. Porém, o amarelo-ouro e o mostarda da crochética, eles variam um pouco. Às vezes, vem o mostarda mais escuro, e às vezes, vem o mostarda parecido com o amarelo-ouro. E a mesma coisa, o amarelo-ouro. Então, varia de lote pra lote. Por isso que a gente tem que adquirir sempre uma quantidade necessária, não só da crochética, mas em todos os barbantes, uma quantidade necessária aí do mesmo lote. Porque caso vá fazer um jogo de cozinha, 1kg não dá. Então, precisa de dois. Então, o lote tem que ser o mesmo, tá? E vou utilizar aqui também o cinza. O cinza, claro, tá? Mas na crochética é apenas cinza. E agora, gente, eu vou lá começar a confeccionar. E eu vou deixar um videozinho passando aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. E agora, gente, eu vou deixar um videozinho passando aí. E agora, gente, eu vou deixar um videozinho passando aí. Então, pessoal, gostaram do videozinho que eu preparei aí pra vocês? Gente, já estão aqui no jeito pra mim apenas embalar eles na caixa, no plástico, né? Depois na caixa, pra enviar pro correio. Quem tem interesse, gente, em saber como que eu faço os meus envios pelo correio, eu vou deixar aqui no final da tela, no fim desse vídeo, só pra vocês clicarem em cima, colocando na embalagem. Então, eu mostro tantos que vão ficar aqui em casa, o cheirinho que eu passo, tudo. E como que eu deixo eles abertos, como que eu embalo na caixa. Então, eu mostro lá certinho, tá? Então, eu vou deixar aqui no final. E lá nesse vídeo, gente, tanto na descrição como no primeiro comentário, eu deixo também os links de como que eu entrego aqui na minha cidade. Tem muita gente nova chegando aqui no canal e com certeza não deve ter visto esses vídeos, tá? Então, tem tudo aqui gravado certinho aqui no canal, tá? Pessoal, vou medir aqui, tá? Vou pesar, aliás. Não sei quanto que elas estão medindo os tapetes ainda, tá? Vai ser surpresa também pra mim. Que, gente, ele tá com etiqueta, mas é pouca diferença, tá? O peso. Olha só, gente. 335 gramas, tá? O outro que eu fiz, gente, ficou certinho. É 50 por 70. Até eu tava olhando o vlog aqui no canal, ele ficou certinho 50 por 70. Vamos ver esse daqui. Gente, 333 gramas. Então, o meu parzinho aqui ficou com 667 gramas, tá? A nossa passadeira, gente, tá tudo etiquetado já, tudo arrematado. Já tá perfumado certinho pra ir. Olha, gente, 654 gramas essa passadeira. E o nosso jogo aqui, 1,321 gramas, tá? Eu vou abrir aqui pra passar certinho o quanto que vocês vão precisar de cada cor. Enquanto eu faço isso, vão aí pegando papel e caneta pra anotar. Voltando aqui, pessoal, eu tô muito feliz com o resultado. Olha só, gente, que lindo. Então, tá aqui a minha passadeira. E eu medi, gente, ficaram realmente maiores que os outros, tá? O outro tá aqui dobradinho. A cor, gente, não pega bem direito aqui, porque eu tô utilizando luz. Mas dá pra vocês verem aqui que tá bem bonito, tá? Ó, aqui, então, deixa eu passar primeiro as medidas. Eu iniciei, gente, esse daqui é a base do tapete prático da professora Pathy Kelly, tá? Que é bem famosa aqui no YouTube. E, gente, o bico-coroa da Lúcia, lá do crochê da Lu. Então, esse daqui é o bico da Lu, tá? Que é o bico-coroa, tirei pela videoaula dela. Então, vou deixar a videoaula da base e a videoaula do canal da Lu, que ela gravou esse bico maravilhoso aqui, gente. Esse bico aqui virou febre no YouTube, um monte de artesã gravando, tá? Outras fazem umas modificações, deixa mais econômico, muda algum pontinho. Outras estão gravando iguais mesmo, mas eu fiz a primeira vez, gostei, e continuo fazendo pela videoaula da Lu, tá? O nome do bico foi ela quem deu, tá? Bico-coroa. E, gente, vamos lá. A base, eu fiz igualzinho da Pathy Kelly. Eu iniciei aqui com 39 correntinhas e voltei na quinta. Aqui, gente, eu fiz com uma, duas... Eu fiz com três no amarelo, mostarda, né, gente? Perdão. Eu fiz com três no mostarda, quatro aqui no branco, mais quatro no cinza. Então, deu um total aqui de onze, é isso? Isso, deu um total de onze. A maioria das artesãs fazem aqui entre nove a dez, tá? Esse bico aqui, gente, eu já fiz ele outras vezes e medi. No meu ponto, gente, ele chega a dezesseis centímetros, tá? Isso sem esticar muito, porque ele fica em torno aqui de oito centímetros, de oito a nove centímetros, tá? Então, ele é um bico grande. O meu tapete, gente, se eu der uma esticadinha aqui no bico, ele ficou com cinquenta e três centímetros. Então, apenas jogando, ele tá dando cinquenta e dois de largura por setenta e cinco de comprimento, tá? Então, como eu disse, os barbantes da crochete, que eles são aí, mas eles não são finos. Então, talvez por isso a diferença. Ou também, gente, eu não tô lembrada, se no outro vlog eu utilizei a agulha três e meio a quatro. Então, como nesse foi a quatro, tá? Gente, e a passadeira, gente, ela também ficou com os mesmos cinquenta e três centímetros de largura. E um metro e trinta e sete, tá? Olha só, gente, que linda. Deixa eu tirar aqui esse tapetinho de cima. Eu vou deixar, gente, no final do vídeo aí, eu vou ver se eu estico ela ali no chão, que eu vou tirar foto. Eu deixo no finalzinho aí, ela aberta ali pra vocês verem, tá? Olha só, gente. Aí, quem quiser tirar um print, aguenta um pouquinho até o final do vídeo, que já tira, tá, gente? Então, bora lá. Ó, pra quem quer ver, gente, a referente a esses cartõezinhos aqui, eu deixei a comprinha da Shopee aqui também gravado, tá? Então, eu vou deixar, gente, deixa eu ver. Eu vou deixar, então, aqui no final da tela um vídeo ensinando como que eu, mostrando como que eu faço pra enviar pelos correios. E o outro eu vou deixar da comprinha da Shopee e a outra playlist de vídeo-aulas minhas, tá? Então, vai ser esses três vídeos que estarão aí no final da tela. Pegarem papel, pegaram papel, caneta, então, bora lá, gente. Desse amarelo ou mostarda que seja, eu gastei pra fazer as três peças, gente. Deixa eu parar aqui, que fica mais bonito. Quem quiser tirar um print aí. Então, de mostarda ou amarelo, eu gastei aqui no fio 6, 670 gramas, tá? O cinza, gente, eu gastei apenas 322 gramas e de branco apenas 340 gramas, tá? Olha só, gente. Olha que bico maravilhoso. Ainda, gente, que eu acabei agora há pouco e eu nem ajeitei ele direito, né? Porque a gente dá uma esticadinha. Quem gosta de passar o crochê do lado do avesso também estica mais ainda a peça, fica muito bom. Valor de venda, gente, pra esse jogo maravilhoso aqui, o meu valor de venda, Érica, é de 120 reais, ok? Vocês vão falar, nossa, Érica, mas tá muito barato. Mas tem regiões que vendem mais barato ainda, ok? E lembrando, gente, que os barbantes da crochética tá super em conta. E eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Ariranha. Então, é melhor eu vender do que ficar acumulando peça aqui, certo? Então, vendendo, eu ganho o suficiente aí há quatro anos e meio, eu trabalho com crochê. E eu tiro, sim, a minha renda todo mês, graças a Deus, tá? Porém, gente, uma artesão vendendo barato, pode ter certeza, ou mais em conta, ela não tá perdendo, tá? Tem artesãos que vendem tranquilamente o joguinho desse aqui a 100 reais. De repente, aí, até 90. É, 90 já não, gente, porque a passadeira tá bem grande. De mais a 100 reais, eu já vi, sim. Essa artesã não tá trabalhando de graça, pode ter certeza que ela tá ganhando. E ela não tá atrapalhando as suas vendas, tá? O sol nasce pra todo mundo. Tem lugar aí pra todo mundo vender, tá? Praticar aí o seu artesanato e ganhar o seu dinheiro aí com dignidade pra dentro de casa, ok? Então, o valor, gente, pra um jogo desse pode ir tranquilamente de 100 até uns 180, 200 reais. Se você consegue vender um jogo desse a 200 reais, ótimo, melhor ainda. Gente, esse joguinho aqui em apenas duas cores, né? Porque assim não dá, assim tem que ser só assim mesmo. Mas em duas cores ou em apenas uma cor com aplicação de flores, dá pra vender aí tranquilamente a 250, dependendo da região. Aqui onde eu moro, gente, infelizmente, no máximo 130 com aplicação de flores. Talvez encontre alguém aí que pague 140, 150, mas duvido. Duvido porque eu conheço aqui a minha região. Então, infelizmente, se fosse esse jogo aqui com aplicação de flores, eu estaria vendendo a 130 reais ou 135, entenderam? Então, gente, o Brasil é assim, a região depende de região pra região. Quem mora, gente, em cidade turística ou cidades maiores que valorizam, que pagam pelo artesanato, que não tem tanto disponíveis, ótimo, aproveitem aí a... como que eu vou dizer? Aproveitem, vendam o seu artesanato aí num valor ótimo e aproveitem produzir bastante, tá? Gente, eu acho que eu passei todas as informações, tá? Acho que sim. E o vídeo de hoje foi esse. Se você chegou até aqui ao final, peço por favor, gente, se inscreva aqui, deixa o joinha, que é muito importante. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, gente. Temos vídeos aqui diariamente na parte da manhã. Tchau! Tchau! Tchau!